Uma grande virtude Mas procuro saber me compor É fazer o que o amor destruiu, decepou Não é fácil Ainda bem que consigo vencer o orgulho E ter para mim esses passos Se procuro você é porque quero ter a certeza De contar com você Tua maneira e o apreço dissipou A humilde vontade de querer resolver O que o medo aos prantos me ensinou Que por causa da dor fui prisioneiro do amor Me agarrei com a brisa do corpo Que teu corpo exalou Me banhei com o cheiro que teu corpo deixou O que me importa se sou dependente do amor Eu calado com a chama que fere minha decepção Suporto ao saber que a chama da paixão Queima tudo de mim menos meu coração Me agarrei com a brisa do corpo Que teu corpo que teu corpo exalou Me agarrei com o cheiro que teu corpo deixou O que me agarrei com o cheiro que teu corpo deixou O que me importa se sou dependente do amor Calado com o que me agarrei com o cheiro que teu corpo deixou Com o que me agarrei com o que me agarrei com o que me agarrei com o que teu corpo deixou Não posso entender Mas procuro saber me compor É fazer o que o amor destruiu, decepou Não é fácil Ainda bem que consigo vencer o orgulho e ter para mim Esse espaço Se procuro você É porque quero ter A certeza De contar com você Tua maneira e o apreço De se pôr A humilde vontade De querer resolver O que o medo Aos trancos me sentou Que por causa da dor Fui prisioneiro do amor Me agarrei com a brisa do corpo Que teu corpo exalou E vai ter um bom cheiro que teu corpo deixou O que me agarrei com o que me apreço Se sou dependente do amor Calado com a chama que fere minha decepção Suporto ao saber que a chama da paixão Teima tudo de mim menos meu coração Me agarrei com a brisa do corpo Que teu corpo exalou Me agarrei com o cheiro que teu corpo deixou O que me importa se sou dependente do amor Calado com a chama que fere minha decepção Suporto ao saber que a chama da paixão Teima tudo de mim menos meu coração Meu coração Meu coração O que me importa se sou dependente do amor